Olá, eu sou a Renata e você está aqui no canal do Tudo Receitas no YouTube. Quer deixar o frango do dia a dia ainda mais gostoso? Então você vai adorar a nossa receita de hoje de filé de frango ao molho branco. O molho branco, também conhecido como bechamel, fica pronto em menos de 10 minutos. E o frango bem temperado leva também colorau que dá uma cor pra receita. Comece temperando o frango com sal, pimenta e cominho a gosto. Adicione uma pitada de colorau pra da cor. Leve uma panela ao fogo médio, despeje o azeite e frite o frango dos dois lados. Reserve. Agora vamos preparar o molho branco. Derreta a manteiga em fogo bem baixo e adicione a farinha de trigo. Mexa bem até que tudo se misture e fique levemente dourado. Despeje o leite de uma só vez e misture bem pra que não empelote. Quando estiver tudo bem dissolvido e incorporado, tempere com sal, pimenta e noz moscada a gosto. Cozinhe o molho até engrossar. Sirva em seguida com o filé de frango grelhado. Bom apetite! Gostou dessa receita? Fez ela em casa? Então não se esqueça de contar pra mim aqui nos comentários e também se inscrever aqui no canal, porque você já sabe, toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!